A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música Mãe na casa no meu coração Mãe na casa no meu coração Música Música Aleluorisa, alena, tu e alô, mojana que nítam, tu me que chumador mojana xa alô É todo de Nepal e lá mói na lobo queira dor Vi aqui churru andor mói na a lobo Pata só no dono pata e na churru e a lobo mói na canilo Churru reki churru andor mói na salo Ághe jubi jantan lo mói na lo mói na canilo Churru reki churru andor mói na salo Aleluori xalena tu ya lo mói na canita Churru reki churru andor mói na salo Música Música Música